E aí meus bidos sem medo, bom galera hoje estamos aqui de volta retornando para falar de uma fase que está incrível focando no Demolidor escrita pelo Chip Zadarsky e desenhada principalmente ali pelo Marco Xixito eu vou falar aqui de Demolidor, o fim do inferno pessoas morreram e eu senti que Deus tinha me abandonado, mas ele sempre esteve lá sempre soube que eu só precisava ser melhor, que sim, violência é um último recurso mas quando não há outra opção, quando pessoas boas estão sendo atacadas, surradas às vezes tudo que você pode fazer é erguer os punhos e lutar aqui neste canal somos pagadores de pau de Chip Zadarsky, entendeu? o roteirista da nova fase do Demolidor que está abalando as estruturas aqui neste volume 4, todas as tramas que foram estudadas, desenvolvidas e bem preparadas finalmente sofrem uma colisão a trama da máfia entre o Coruja, os irmãos que eu não sei dizer o nome e a família Libres esquenta de vez uma guerra se inicia e todos os personagens mais importantes da carreira do homem sem medo aparecem por aqui seja como uma referência com sentido para marcar presença ou como um bom desenvolvimento que serve de utilidade para o que lemos até aqui e que influenciou em quem o match vai escolher ser tudo ocorre de maneira coerente, o volume 4 começa de onde paramos e termina sua história com a Electra e então o detetive Coyle que estava meio sumido reaparece e reaparece com tudo que baita personagem criado e bem desenvolvido para o universo do demônio da cozinha há um dado momento de discurso direto e reto na central da polícia que me arrepiou pra um caramba e me deixou feliz por ter acompanhado a jornada desse personagem não apenas isso, já que eu também quero mais dele para as edições seguintes e temos Matt Murdock ao limite um herói que se perdeu e passou todo esse tempo buscando se reencontrar novamente numa nova persona aqui ele confronta tudo Electra, Fog, Reducrime, conversa com a freira, busca a ajuda do detetive e ao final se reencontra com a cidade com a população que faz parte daquele local tão querido pelo protagonista mesmo com tantas pessoas à sua volta, quem faz o Matt se perdoar consigo mesmo e com Deus é uma simples pessoa como qualquer outra que simplesmente foi inspirada pelo Demolidor e isso é lindo, arrepiante e eu admito que me fez dar uma puladinha na cadeira chegando ao fim, uma grande batalha se inicia com revelações, participações precisas e uma dupla inesperada formada nosso Demolidor está concentrado, forte e inspirado visualizando o necessário com seu sentido de radar e preciso em cada movimento realizado é um deleite ler as duas últimas edições numa tacada só que trazem um final esclarecedor um final que eu imaginei que em algum momento poderia chegar mas uma parte minha ficou pensando que a Marvel poderia nunca ter a coragem de fazer acontecer, entendeu? porém não, aconteceu e fica só a grande empolgação para o volume posterior que aliás, se eu não me engano, vai ter o Homem-Aranha aqui temos Jorge Fornes nas primeiras três edições trazendo uma arte que não me agrada simplesmente eu não sinto que combine com o que eu estou vendo e que no geral só me agrada pelos enquadramentos pensados e cinematográficos enquanto isso, eu dou graças a Deus que Marco Chichito volta para as últimas duas edições desenhando o arco da grande guerra trazendo muita fluidez para os movimentos dos personagens um visual de se apreciar a cada página e a sensação de não só estar lendo mas assistindo algo épico maravilhoso esse cara tinha que desenhar tudo desse run pode ficar mudando não mas pelo menos, quando ele volta sempre traz aquela sensação de valeu a pena chegou na hora certa é impressionante como eu amo a forma que usa Darsky escreve essa história e esses personagens porque eu consigo imaginar facilmente isso sendo adaptado pela série do Demolidor então assim, eu digo que se você é uma pessoa que viu a série do Demolidor e queria ler algo do personagem que fosse de fácil acesso que você conseguisse entender as coisas que estão acontecendo eu claramente recomendaria essa edição todos os acontecimentos são plausíveis, racionais, conectados e bem arquitetados como se uma temporada inteira estivesse sendo orquestrada onde cada episódio cresce para chegar em um grande finale só julgo a Panini por essa edição começar logo com um errinho de escrita no prefácio e ter deixado alguns riscos na última edição que parece uma faca que passou de leve pois não rasgou ou abriu buraco mas deixou uma marca perceptível a edição em si de Demolidor Vol. 4, capa fosca e tudo mais está simplesmente sensacional você percebe que ela está mais refinada ao estilo dos X-Men do Jonathan Hickman que está sendo lançado pela Panini mas eu acredito que tudo isso seja com o objetivo de nos fazerem gastarem mais fica bonito, mas é claro contudo, ninguém liga, entendeu? se você prestar atenção do Vol. 1 ao 3 que estava saindo da fase dos Chips e a Darsky no Demolidor o preço estava diminuindo uma começa com 20, outra vai para 19, outra vai para 18 e quando você chega no Vol. 4 ele aumenta quase 5 reais de preço simplesmente por conta de uma capa melhorada fosca, porque querendo ou não o número de 112 páginas é o mesmo número das outras edições, entendeu? então o preço aumenta por conta da capa que é mais diferenciada, é mais refinada só que quem liga para isso, entendeu? eu sinceramente só continuo porque a história está incrível e porque eu sei que quando sair em um encadernado de capa dura infelizmente vai sair mais caro bom galera, este foi o review dessa semana sobre a HQ do Demolidor eu acho que o vídeo saiu um pouquinho atrasado mas eu espero que vocês curtam eu sinceramente eu não consigo é um dos meus personagens favoritos e eu sempre coloco em prioridade principalmente quando a fase está tão boa assim, entendeu? então eu admito, eu estava lendo Tartarugas Ninjas do Pokémon King e vou fazer um vídeo aqui para o canal provavelmente sai semana que vem mas quando chegou Demolidor nas bancas eu comprei na hora e eu li assim, questão de 24 horas, entendeu? porque essa fase está sensacional e eu estou adorando trazer um vídeo aqui sobre cada volume para vocês eu espero que vocês também estejam gostando eu espero que vocês deixem nos comentários o que vocês estão achando o que vocês acharam do volume 4 de Demolidor Fim do Inferno e como está a expectativa de vocês para o próximo volume beleza? eu agradeço muito a companhia de vocês valeu, falou! e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.